Conheci muito a roguente, um grilo sempre a cantar, o seu canto era tritri, não deixava ninguém mais dormir. Tritri, 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 ele cantava com tanto ardor, tritri, 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 mas um dia o seu canto mudou, tritri colou, tritri colou. Conheci muito a roguente, um grilo sempre a cantar, o seu canto era tritri, não deixava ninguém mais dormir. Tritri, 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 ele cantava com tanto ardor, tritri, 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 mas um dia o seu canto mudou, tritri colou, tritri colou. Conheci muito a roguente, um grilo sempre a cantar, o seu canto era tritri, não deixava ninguém mais dormir. Tritri, 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 ele cantava com tanto ardor, tritri, 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 mas um dia o seu canto mudou. Tritri, 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 color.